E aí pessoal, estamos aqui fazendo um clone de uma BC né, de um bode-computer, do Palio, olha ali ó, queimou né, parou de funcionar algumas funções, então tá aí ó, estamos aqui no meu amigo Chaveiro Rodrigues, no Uberaba, então tá, vamos mandar ler, as conexões estão ok, olha aí ó, agora vamos nos mandar gravar, para colocar no carro, os dados da original, queimou mas conseguiu estabelecer a comunicação com o processador, então tem uma vantagem, precisa resetar módulo, não precisa gerar novo transponder né, a gente já vai capturar os dados ali, jogar nessa nova, colocar no carro e da partida, e aí ó, programando o processador, carregando o arquivo original, olha aí ó, nosso amigo montando o bode-computer aqui no carro, quase pronto, o Palio 2005 né, vamos testar aqui, o objetivo é só saber se a luz do code vai apagar, a luz do code apagando, é que é sinal que programou, olha lá ó, apagou a luz do code, isso aí ó, cadeadinho, finalizado com sucesso. Tchau, tchau. 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 Tchau.